Música Estamos aqui gravando e fotografando numa estação de trem A gente está em Paranapiacaba 4 para mostrar para vocês essa vila inglesa Música 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 Aqui te encontrou aqui galera, o mapinha da cidade, adoramos mapinhas, só localizar, toda cidade tinha que ter um mapinha cara Você está aqui, nós estamos aqui, vocês também com a gente, tem todo aqui o sistema de ferroviário até o porto E aqui é uma cidadezinha, é uma vila na verdade, vocês podem ver que é um lugar pequenininho, que é muito lindo Música 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 Bom galera, estou vendo essa casinha aqui ó, amarela, é um museu funicular, a gente está indo para esse lugar agora O sistema funicular foi o primeiro que foi implantado aqui em Paranapiacaba Quando uma locomotiva estava descendo, a outra estava subindo, uma era o contrapeso da outra Esse é o sistema que eles tinham para conseguir trazer todos os produtos, alimentos e todas as coisas que eles queriam levar lá para Santos, para o Porto Santos E também aqui para cima, para São Paulo Música Música Aqui é a parte alta de Paranapiacaba, onde as pessoas moram Aqui estamos na parte baixa, essa aqui é a estação de trem que vem lá da Luz, lá de São Paulo A gente gravou lá, começamos ali, é muito bonito ali dentro Música Tinha lugares assim por 20, 22, mas aí a gente via que não tinha tanta opção de comer Exatamente, a gente achou melhor pagar mais caro, comer um pouco melhor do que a gente queria na verdade Agora a gente vai experimentar o sorvete cambuci, que é uma fruta que tem bastante aqui, da Mata Atlântica principalmente aqui em Paranapiacaba Aí dentro, eles fazem tudo cambuci Faz cerveja, cachaça, sorvete, doce, geleia Tem algumas degustações que quiser fazer E aí, gostou? É bom, lembra limão, alguma coisa assim É bom, gostei É diferente Gostoso, gostei Experimenta, é gostoso sim Comeria Bastante Música O banheiro do lado de fora da casa Talvez você ficasse apertado durante a noite Tinha que sair no frio mesmo Torcer para não ser seu papel ainda Música Música Olha quem tá lá em cima já Apesar de estarmos na parte baixa de Paranapiacaba Essa aqui é a casa do engenheiro-chefe Era pelo menos Ela virou um museu Ela foi construída em 1897 Por que que tá tão apressada? Ué, porque, cara, subida é f*** É, tem muita ladeira aqui Mais subida ou Mais uma Música 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 Bom gente, o Guaiatrip tá chegando ao fim A gente tá bem cansado Música Música A gente queria ter visitado o Big Ben aqui A gente tá em reforma A gente gostou muito aqui Apesar de que é uma cidade bem judiada É um lugar bem judiado A prefeitura podia dar uma cuidada melhor Bem esquecida Essa é a impressão que passa É, exatamente Mas lugares bonitos São lugares A gente gravou e fotografou Lugares que ficaram lindas as fotos, né? Música 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 Tchau.